Oi pessoal, começando mais um vlog, eu tô aqui fazendo meu café, tô tomando café da manhã sozinha porque o Pedro tá dando aula, a gente tá numa rotina assim, meio de dormir mais tarde porque o Pedro tá traduzindo um livro e tá tendo que trabalhar à noite, assim, entrando mesmo pela noite aí eu fico com ele assim, fazendo outra coisa ali no escritório com ele até umas horas, então a gente tá acordando mais tarde e aí ele já tá ali trabalhando, dando aula porque ele é tradutor e ele é professor de inglês e também é tradutor, né e aí eu tô aqui tomando café da manhã sozinha, geralmente a gente costuma tomar café da manhã juntos Voltei, já me maquiei porque já já vou gravar vídeo, vou gravar uma tag literária aqui pro YouTube e tava aqui arrumando algumas coisas na casa, esses primeiros dias, né, na verdade a gente acabou de fazer um mês de casamento tem sido muito bons porque as coisas da casa tão chegando aos poucos e é interessante como cada coisa é uma alegria então a gente compra uma plantinha assim de 3 reais no supermercado e a gente fica super feliz por colocar a plantinha em casa e arrumando as coisas, então as coisas tão tomando cada vez mais forma, a nossa casa tá cada vez mais parecida com um lar a gente ainda quer fazer muita coisa, a gente casou sabendo que a gente ia fazer as coisas aos poucos que a gente não ia conseguir comprar tudo de uma vez, mas cada coisinha, pequena coisa assim, uma colher de madeira que chega a gente fica super feliz, eu vou aproveitar pra mostrar algumas coisinhas pra vocês e eu tava pensando que quando a gente tá assim, comprando coisas novas, né, essa fase de montar a casa e de comprar coisas novas a gente realmente fica animado, né, mas eu tenho tentado exercitar, assim, treinar o meu olhar pra continuar me alegrando nessas coisas a gente, o Pedro e eu, a gente pensou muito que a gente quer ter muita calma com as coisas que a gente compra porque a gente quer que a gente olhe pra nossa casa e fique feliz com as coisas que a gente comprou porque essas coisas têm a ver com a gente, a gente se alegra com essas coisas, né, então eu tenho tentado treinar o meu olhar pra não perder esse deslumbramento com as coisas, sabe, essa alegria, não pelas coisas em si, mas por gratidão mesmo a Deus e claro que essas coisas em si, né, um cantinho arrumado, um cantinho bem pensado, isso em si não nos traz alegria mas coisas como beleza, harmonia, tudo isso vem de Deus, né, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus e a gente quer apenas espiritualizar esses versículos pensando em bênçãos espirituais mas tudo que a gente vê que é bonito, que é harmonioso, tudo isso nos lembra o pai das luzes que nos dá todas essas coisas boas não tem como algo bonito, algo harmonioso, algo que nos traga verdadeira alegria, por menor que seja, pode ser uma plantinha em cima da nossa cômoda, como a gente colocou aqui tudo isso, né, nos lembra do bom doador de todas as coisas e por causa disso nós podemos continuamente nos alegrar nessas coisas pequenas mesmo quando já tiver passado muito tempo que a gente comprou essas coisas a gente pode lembrar delas com o mesmo sentimento lá do início com a mesma gratidão lá do início saber que a nossa casa tá absorvendo nossa história, construindo nossa história então a gente tem pensado muito nisso e se alegrado muito e eu te convido a tentar fazer esse exercício também olhar pro seu dia a dia, olhar pra sua vida ordinária pras suas coisas, pras pequenas alegrias do seu dia e lembrar de que Deus é o bom doador de todas as coisas todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do pai das luzes então pense nisso, pense nisso nas pequenas coisas não só nas grandes coisas nas grandes bênçãos que Deus derrama sobre você que Deus derrama de todas as coisas Voltei, gente Vim fazer aqui um bolinho de banana Porque esfriou Legal, né? Como eu disse aqui pra vocês E aí eu queria, assim, um bolo Quentinho, eu gostei de bolo quente Não sei vocês, mas é o bolo saindo Do forno e eu cortando Um pedaço, sabe? Gosto muito de bolo quente E aí eu vou fazer uma receita De uma mulher chamada Franciele Nogueira Já tem um canal aqui no YouTube, eu nem conhecia Mas aí fui procurar lá a receita de bolo de banana Na verdade é um banana bread Que é aquele Aquele bolo lá Bem americano Bem típico lá dos Estados Unidos O nome é banana bread, mas não é um pão É um bolo Estranho, né? Enfim, é super rápido de fazer Vai banana Esse aqui não é tão saudável Tipo, vai farinha de trigo normal Mas tem muitas versões saudáveis Só que esse aqui é mais fácil Eu tô querendo praticidade Porque eu tô com fome Enfim, tô muito afim de comer bolo Melhor do que eu fazer um bolo Com cobertura de chocolate E... Enfim Eu gosto bastante de bolo de banana O Pedro também E é isso O Pedro tá ali dando aula De inglês E aí Quando A ideia é fazer o bolo agora Pra gente tomar A gente jantar, né? Eu ia dizer tomar um café da tarde Mas é nossa janta Geralmente a gente janta Coisas assim De café da tarde mesmo A gente gosta tanto Eu amo, né? Eu amo esse tipo de comida Então geralmente a gente janta É... Coisas de café da tarde Esse bolo é bem simples Não vai nem liquidificador Nem batedeira Nem nada Você faz todo na mão Eu vou deixar a receita Aqui no box de descrições Ficou assim o bolinho Eu uso essa forma de pão Ou bolo em inglês Não sei, enfim De pão E aí ele fica muito fofinho Botei umas bananinhas aqui em cima Pra decorar A gente ama Fica 35 minutinhos no forno Fica pronto rapidinho A gente tá indo tomar café da tarde agora E uma coisa que eu não estou mais fazendo É tomar café, café Então o Pedro está aqui fazendo um chá E sim, gente Ele tem uma balança de chá Para pesar o chá Porque o negócio aqui é profissional Deixa eu mostrar aqui A gente vai tomar esse aqui Que a gente comprou lá na T-Shop Que é uma loja que tem no Brasil inteiro Como é que fala o nome disso aí? Não, ele é meu professor de... Sai! Sai! Não! Ele é meu professor de inglês Pra quem não sabe, né? Meu marido é professor de inglês Ai, tem essa expressão E aí, gente? A gente vai tomar o chá com leite de amêndoa Vocês já tomaram chá com leite? A gente tá nessa vibe aqui de... Enfim, pra gente A gente gostou desse leite vegetal, né? Do atal da castanha Aqui eu nem sei se eu mostrei no outro vlog Mas a gente tem um cantinho do café e do chá Aqui tem canela, gente Porque às vezes a gente coloca no café Mas tem vários chás aqui Como eu disse pra vocês Tem uma... Eu tô com a leve impressão De que eu já mostrei isso no vlog passado Mas enfim Tem um monte de chá aqui Que a gente vai comprando por aí, né? Tem um blendzinho de camomila Pitaia Olha o nome do chá É The Feminist E aí tem esse outro chá aqui Que é... Ui, caiu! Que é super interessante Que o Pedro comprou Da primeira colheita Então é muito legal Isso não é sempre É só nessa primeira colheita Que eles vendem esse chá Aí tem esse outro aqui Que ele compra da mesma fazenda Que é em São Paulo No interior de São Paulo Sem chá O nome Gente, o Pedro gosta de chá Quando ele gosta de uma coisa Ele gosta mesmo E aqui tem uns chás mais dia a dia Assim Tem aquele... Esse aqui não é muito dia a dia Mas é aquele que a gente Tá fazendo agora Olha que... Que... Caixa linda, gente Que caixa maravilhosa Esse é um chá branco Que a gente comprou no Zafari Que é um mercantil que tem aqui Tem uma caixinha aqui Da Twinnings Que é um chá famoso Assim, que tem em todo lugar Aí a gente... O Pedro gosta muito Desse chá mate Com canela E aí eu amo chá de hortelã Eu odiava Mas agora eu gosto E eu comprei essa caixa No Carrefour com 50 sachês E eu pensei que fosse durar A vida inteira Mas olha Uma fileirinha aqui Já tá quase no fim E aqui são os nossos chás E aqui embaixo tem O meu café Eu tô usando esse aqui Café Irmãs Pereira De Carmo de Minas De Carmo de Minas De Carmo de Minas De Carmo de Minas Voltei pessoal Hoje é domingo Então eu dei uma sumida ontem Mas assim Eu ainda tô aprendendo Esse negócio de gravar vlog Eu esqueço que eu tô gravando E aí o dia só vai passando Hoje a gente já foi pra igreja São quase duas da tarde A gente já foi pra igreja Eu comentei no último vlog Que os cultos na nossa igreja São pela manhã O culto e a EBD E aí a gente foi recebido Como membro também Hoje lá na igreja Foi muito legal Teve batismo A gente foi recebido Várias pessoas foram recebidas também Os irmãos têm sido Muitíssimo atenciosos E receptivos Com a gente E agora a gente tá aqui Na casa dos meus sogros Vocês viram aí Alguns takes Eles moram numa chácara Em Fazenda Souza Que é um distrito Um distrito de Caxias do Sul É muito legal Eu acho que lá no Instagram Até me perguntaram Como é que tinha sido A transição de morar Na cidade E ir pro campo E assim Eu não moro no campo Caxias do Sul Não é Não é considerado campo Não é uma cidade Grande Até E Mas aqui é Aqui vocês vão ver Que tipo É uma chácara assim No meio de plantações De milho De ameixa De caquia Muito legal Eu amo Amo vir pra cá Dá um oi pro vlog Oi vlog A gente tá onde? A gente tá na chácara dos meus pais Quer dizer Aqui não é bem a chácara dos meus pais É gente Eles também não tem Assim uma fazenda Do tamanho do universo não A gente tá invadindo A propriedade da lei Com permissão É eles deixaram E disseram Inclusive que a gente pode pegar Essas frutas Que são Ameixas Ameixas Que eu sempre chamo de Ai Nossa Eu já ia perguntar Se eu podia Tirar do pé E comer agora Eu tava achando Uma coisa tão Mas a Gabi Mas a Gabi sempre chama de Amora É Na vida real Ela chama de ameixa Mas quando tem uma câmera Na mão dela Me trava Eu chamo de amora Pois é Ai a gente tá nessa plantação De ameixa Ai gente Eu amo vir pra cá Porque mato Pra mim é uma coisa Muito diferente Né Então Olha essa pessoa Nessa luz Com a blusinha Do Evangelion Né Fala aí sobre Evangelion Ah é Não é só um anime De É um anime Pra quem não sabia Porque eu não sabia É um desenho É E Não é só um desenho De robô Brigando com um bicho Assim que nem parece É realmente É muito bom O Pedro trouxe Altas reflexões Tem um sentido Maior Assim Quando eu falava Que tava começando a assistir As pessoas diziam Ai mas ó Tem que gostar muito De filosofia Pra gostar e tal E não sei Acho muito chato Assim Criar essas barreiras Então Evangelion Se você prestar atenção E se você Tiver dedicado Mesmo que você não queira Se aprofundar Nos conceitos Assim Você sente Quando você tá assistindo E aquilo Faz muito sentido É isso gente Eu não sei Se eu vou dizer Assistam Porque eu só assisti Dois episódios Mas na dúvida Não assistam É Na dúvida Vão fazer outra coisa É Exatamente É isso gente Para mais dicas culturais Sigam a gente Mas comentem aí Caso vocês assistam Evangelion Ou Evangelion E coloquem aí Nos comentários Porque eu tentei Eu juro que eu tentei Só que eu achei assim Meio filosófico demais Não Não é Isso é O babado foi esse Sabe O babado foi esse Mas aí o Pedro Foi me explicar depois E tem várias coisas Assim Por fora Agora Tô vendo uma luz Ali no final do túnel Mentira É um túnel Tem uma Tem uma Rede de proteção Aqui Não é É É uma luz Mas não tem final Tem uma rede de proteção Cobrindo toda essa plantação De ameixa Enfim A gente tá aqui falando De anime E falando de ameixa Nesse domingo Feliz De Jesus Pra finalizar esse vlog Eu tô aqui Num açude Num lago Muito bonito Perto da chácara Dos meus sogros E queria falar com vocês Sobre um livro Que eu tô lendo É Geralmente nos vlogs Eu comento um pouquinho Das minhas leituras E eu comecei a ler Um livro Fantástico Esse aqui Redeeming Your Time Do Jordan Raynor Eu já falei com vocês Sobre esse livro Falei no vídeo De 12 livros Para 2022 Eu quero Que eu queria muito Ler esse livro Nesse ano E ele é realmente Maravilhoso Tô muito empolgada Lendo Tanto que ele é em inglês E eu já tô avançando Super rápido De tão empolgante Que ele é Ele traz Sete princípios bíblicos Pra você Nessa área De gerenciamento De tempo E a ideia dele É que Nós temos sim Bons livros Sobre esse assunto No mercado Ele até faz Uma lista Com os que ele acha Assim melhores Mas Ele traz aqui Uma ideia De que Uma ideia Ao invés de ser Uma produtividade Baseada em obras Ele traz uma ideia De produtividade Baseada na graça O que que é isso? Ele diz que Nós já temos paz Nós já temos descanso Por causa da obra de Cristo Então nós trabalhamos Já motivados por isso Sabendo que nós temos paz Sabendo que nós não precisamos Conquistar o mundo Pra ter paz E descanso E ele diz que o mundo É justamente o contrário Você trabalha 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 Pra quem sabe Tirar férias Pra quem sabe Ter um descanso Pra quem sabe Ter algum tipo de paz Na sua vida Então ele diz que Essa mudança Essa produtividade Baseada em graça Ao invés de uma produtividade Baseada no nosso próprio esforço Nas nossas próprias obras Fazem toda a diferença E pensando nessa ideia E pensando nessa ideia da produtividade A gente vê cada vez mais conteúdos Falando disso Faça mais Faça melhor Como triplicar as horas do seu dia Fazer a maior quantidade de coisas Da sua to-do list E aí a gente vê A geração do burnout A gente tem visto muito As pessoas cada vez mais cansadas Então essa visão de produtividade Baseada na graça É muito libertadora Realmente nos deixa livres Pra trabalhar Pra fazer o nosso melhor Sabendo que nós estamos fazendo isso Pra glorificar Deus Para o bem da sociedade Dos nossos irmãos E não pra alcançar alguma coisa Pra conquistar paz Pra conquistar descanso Porque tudo isso Nós já temos em Cristo É isso gente Chegamos ao fim De mais um vlog Me contem aqui Se vocês estão gostando O que vocês querem ver Nos vlogs Eu estou gostando muito De gravar um pouquinho Do dia a dia Das leituras Assim em tempo real Pra vocês Eu finalizo com essa vista Maravilhosa desse lugar Que eu amo Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal De deixar Deixa o like O like Ativa o sininho Compartilha com Com o coleguinha Com o primo Com o cachorro É isso gente Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Um beijo pra vocês Um beijo só pra ela Pra vocês um abraço Tchau 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 Tchau